Música Equipa técnica está nacional no municipal, a nova eleição, o que acontece, eleição presidencial, primeira volta. Diretor-geral está, Asilino Manuel Branco, Atolia Hirakne, bem que participa do programa Grande Intervista e Estúdio do SGMN TV, Beboradil, quinta-semana, Asilino reconhece que a errobalo acontece a eleição presidencial, primeira volta, onde foi um pacto para o cidadão Rihon Atos Louresin, mas que participa a eleição, mas que o governo criou na Centro Votação Paralelo, Tolo, a capital dele. O Asilino está em Sinafatin, onde a Centro Votação Paralelo, Tolo, onde facilita o votante Rihon Atos e o município de Sira, que resiste a eleição, e continua a votar a eleição, segunda volta. Centro Votação Tolo, que se continua, existe. Se continua, existe. Loura atende a eleição, na FAT, em baia 4.030, na Bemaca, registro terno. E para a Sira, na Bemaca, e altura na Bama, nós já estamos atingindo a registro, no exército, no direito de voto, e a Centro Votação Tolo, tem que filar, e dar, no município, para a belação, que a Unidade Geográfica, na Bama, contempla a cartão do eleitor. Tuir comissão nacionalização, e a observação, e o boletim balão inválido, tamo votante, será assinando o risco. Precisa, tem que ser, sério, né? Tamba, o boletim será na Baitara, é láos de assinatura, mas, vei, quase, será, entre 1 e 16, né, tu, o outro, que das, né, e, assim, vem, que, até, como, se, nem a Hanoi, em barcandad, se, nem lá, lá, que vota, outro, ou, e, já, né, nem, mas, sem essa situação, e, láos, oito, nem, mas, para, dupla, e, além de assinar, né, ou, em assinatura, que, balu, já, queremos levar, a ser selo, né, é, quer dizer, pode ser, nem, importante, né, e, lá, hoje, tem, a intenção, né, mas, e, a quadra, não é, se, tal, nem, se, a tutia, lá, hoje, a fotografia, lá, hoje, e, a nasça, de vez em quando, é, mano, e, da, nem, nulo, mas, lá, intenção, não, sei lá, é, 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 não, para, o público, toma, que, ele, o, se, não, é, eu, sério, porque, asine, é, asine, como é, ex inn, se, a police, A gente tem que ter valor, a gente tem que ter valor. Tuiru Zé Belo, tassa participação sida da unha de Helysang Presidensial Tindang Neymakas, compar com Helysang Presidensial Tindang Lima, Bacotok. Abraão Ameral, Jaminos Santos, ZMN.